Nós, do coletivo Geraçóis Espíritas pelo Bem Comum, estamos aqui em apoio a esse ato em defesa do SUS, em defesa desse modelo de trabalho, de atuação, junto à sociedade, que defende a utopia do bem comum. Nós também defendemos a utopia do bem comum. Em uma sociedade de mercado, com suas contradições, em momentos de crise, podemos ver aquele modelo de atuação do serviço público que pode sustentar o bem comum, a promoção da saúde, a ética, o desejo fraterno de que as pessoas vivam bem e possam ser felizes. Por isso, estamos aqui nesse ato, em defesa também dos artistas, entendendo que o trabalho do artista é um trabalho em favor da saúde, da subjetividade, da alegria e do bem comum. Assim, todos esses coletivos hoje se reúnem ainda para sustentar a utopia e o desejo do bem comum. Nosso coletivo é um coletivo espírita que se articulou há cerca de dois anos em torno de um ideal de justiça social, de defesa dos direitos humanos, de defesa do SUS, esse SUS que consegue atuar em todos os recônditos desse país, que defende a equidade, um conceito extremamente importante para todos nós, que é tratar os desiguais desigualmente, segundo as suas necessidades. Estamos aqui, portanto, para dar esse apoio, para ainda conseguirmos sonhar com a sociedade mais justa do que essa que expõe as suas contradições, a sua falência, a sua maldade, e em lugar disso nós colocamos a bondade e o desejo, portanto, de uma utopia sonhada e construída a partir desses movimentos. Então, agradecemos e estamos aqui para manter, então, nossa ação junto a essa integração dos coletivos, em defesa do SUS, da arte e da felicidade. Obrigado. Obrigado.